Como é que é, malta? Sejam bem-vindos de volta. Eu estou no meu intervalo do emprego e quero aproveitar para vos agradecer o apoio que deram na montagem 6. E podem continuar a pedir por mais, embora eu só tenha duas ou três guardadas. Está a ser cada vez mais difícil de fazer clipes. Também, em vez de ir jogar Call of Duty, tenho ido jogar Dragon Ball, porque tem-me apetido jogar Dragon Ball, não sei porquê. Eu gosto de andar para lá a voar. Mas ando também à espera que as atualizações do Call of Duty acabem, porque agora são mais 7 gigas. Eu parece que passo a vida inteira a atualizar o jogo. Eu passo a vida a atualizar o Call of Duty. E ainda por cima, a minha neta é um bocado lenta, porque aqui na zona onde eu moro não há fibra. Não sei problema de que é, que eles também não têm fibra aqui. Uma coisa estúpida. Vocês devem estar-me a ver todo agasalhado, porque aqui eu estou mais ou menos num montijo e isto aqui faz um frio desgraçado. Eu tenho duas camisolas, tenho uma manga curta, uma manga comprida e dois casacos. E vai malta, eu queria vos dizer que vou meter uma montagem a seguir que vai ter muitos clipes desta montagem 6 que vocês acabaram de ver. Mas é uma montagem que o Gilde editou e tem assim um aspecto mesmo buedas trondoso. Quero-vos avisar que vai ter alguns clipes repetidos, mas tem outros que eu também não utilizei. Esta edit foi feita por mim e eu ao mesmo tempo enviei os meus clipes para o Gilde. E ele fez esta edit brutal mesmo. Então vocês já viram que eu trabalho numa loja de pneus, por isso se precisarem de pneus para fazer uns drifts ou uns burnouts. A loja fica entre o Montijo e o Pinhal Novo, por isso se precisarem de mim é só entrarem nos links que estão na descrição do meu Facebook ou do Instagram. E se eu tiver 50 informações, a gente vai fazer um plano de pneus para o Gilde, que é de 40ロ equipment que está na descrição do meu Facebook ou do Instagram. Oooo! Que bruto! Teste esperar! Niam, Niam! 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 Przedera! Iis, iis! Niam! Tchapapu! Mim nin! Niam! Niam! Por que tens assim? Bora! Vamos a fazer as pupilhas! A pavinha dele! Eu! Chadeira! Vamos comer! Bora! Vamos comer! Niam, Niam! Niam, Niam! Niam, Niam! Niam, Niam! Niam, Niam! Malta! Este foi um dos melhores presentes que eu já recebi! De um dos meus melhores amigos! Holy fuck! Ele é lindo! Focus! The future is black! E o que é que eu sou? Eu sou um Master Gamer! O que é que eu sou? Está na hora do bitoque? Sim, já era! Então, bora! Pessoal, eu quero vos falar desta moto! Eu espero que vocês se lembrem! Eu acho que foi no vídeo de 2016 das férias! Que eu meti um clipe com os meus irmãos a darem uma voltinha nela! E parece que é um bocado sim! Quando eu vou para vos mostrar a moto! Ela tem sempre algum problema! Naquela altura tinha um pneu furado! Acho que era o de trás! E já temos um pneu novo! E agora! Tenho a embreagem e os travões estragados! Eu quero que vocês comentem aí em baixo nos comentários! Se vocês se lembram desse vídeo de 2016! Onde ela aparece! Eu agora vou tentar arranjar aos poucos! Tentar arranjar os travões e a embreagem! Que foi as coisas que se estragaram! Não sei como! A embreagem era nova! E ela não tinha razão para se estragar! E pronto! Ela já está desmontada! Dei estar esta coisa toda no chão! O óleo todo no chão! Ela está aberta! E vamos ver se conseguimos arranjá-la! Sem entregá-la a nenhuma oficina! Vou tentar arranjar os travões! Também tivemos de tirar! Tirámos as bombas! Que estavam aqui! E pronto! Agora vamos ver se conseguimos para lá andar! Ela foi oferecida pelo meu pai já há muitos anos! Se vocês não sabem eu tenho mais dois irmãos! Eu sou o do meio! E na altura ele disse que se a gente passasse naquele ano letivo! Que ele nos oferecia uma moto! E claro que a gente se portou bem! E passámos! E ele comprou-nos esta moto! Ela já tem muitos anos! E ela nunca tinha dado problemas! O primeiro problema que deu foi a embreagem! Levou uma embreagem nova! E depois esteve parada mais alguns tempos! Lá na terra do meu avô! Eu entretanto cansei-me! De tê-la longe! Então acabei por ir buscá-la! Quando a trouxe! Ela durou muito pouco! Eu acho que andei nem mais que um mês! Dava uma voltinha ali! Numas terras que eu tenho ao pé de casa! E pronto! Isto era o divertimento! De eu e dos meus dois irmãos nas férias! A gente todos os dias! Mas absolutamente todos os dias! Andávamos nela! E eu por acaso tenho uma história muito fixe para vos contar! Nós fomos a uma concentração em Góis! E houve uma altura em que eu fui dar uma volta! E eu como sou um bocadinho mais atrevido que os meus irmãos! Eu pus-me a fazer uns cavalinhos! Houve uma curva! Que eu por acaso não estava à espera! Que a seguir à curva tivesse polícia! E tinha! E eles viram-me com a roda no ar! Eu estava a fazer um cavalinho! A sair da curva! E eu depois quando encostei a moto! O meu irmão mais velho disse que era a vez dele! Queria ser ele a ir dar uma volta! E vim geladeira outra vez! Olá Estadeira! Miau! Miau! Ele está a pedir mais comidinha! Eu já tenho um bocadinho de fiambre e da minha Santos! O que é que tu queres mais? O que é que tu queres mais? Miminhos! Só um miminho! Só um miminho! Só um miminho! E ele agora vai subir para cima de mim! Agora vai subir para cima de mim! Prontos! Prontos! E então mota! Como eu ia dizer! O meu irmão depois pegou na mota! Depois de eu ter dado a minha volta! E o senhor guarda por acaso viu-me a fazer o cavalinho! E mandou-me parar! E eu não sei porque naquela altura não parei! Acontece quando o meu irmão foi dar a volta dele logo a seguir! Ele foi mandado parar! Não é? Porque a mota era a mesma! E ele então quando voltou para o pé de mim e do meu pai! Ele disse que teve que parar lá na zona da esquadra! E pronto! Eles disseram que ele tinha desobtecido a uma ordem de um guarda! Porque ele tinha mandado encostar e ele não tinha encostado! Resumindo! Fui eu! Eu é que não encostei! E ele é que levou com a polícia por minha causa! Que maneira cara! Foi isso que aconteceu! Eu por acaso tenho saudades de ir à concentração de góis! Era um espetáculo! Eu adorava andar em cima da mota! Ao pé das motas grandes! Não é? Eu com esta pequenininha! Ao pé dos maltões! Era divertido na mesma! Eu punha-me a fazer cavalos e a fazer barulho! E era um espetáculo! E eu espero um dia mostrar-vos ela a andar! Como deve ser! Vamos primeiro tratar dos problemazinhos que ela tem! Não é? Tu queres colo! Sempre! É só para ficarem com fome! Outra vez! Temos que comer tudo de uma vez! Assim tão rápido! Não vais guardar para a tarde! Nada! Como é que é malta? Eu cheguei agora à casa e já tenho o grey aos meus pés! Vejam só! Eu quero-vos agradecer por todo o apoio que têm andado! A montagem! Os vossos gostos! Os vossos comentários! E o apoio nos vlogs! Tem sido bom! Eu tenho andado a gostar de fazer! E espero que vocês estejam a gostar tanto quanto eu! E é isso malta! Eu vou agora sentar-me e vou a jogar um bocado! Se calhar Dragon Ball! Não sei se as atualizações do Call of Duty estão feitas! E é isso malta! Espero que tenham gostado! Um grande abraço! Fiquem bem!